Música Oi, oi pessoal, tudo beleza, belezinha? Meu nome é Karinda, começando mais um vídeo desse canal Bom dia, agora são exatamente 8h45 Nós estamos indo para a igreja e da igreja nós vamos para Embu das Artes Eu vou filmar tudo para vocês Então se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever nesse canal Deixe o seu like, ative o sininho, compartilhe com os amigos, comentem E gente, é isso aí, bora para mais um vídeo, bora para a igreja, agradecer o Senhor Esqueci de mostrar o Léo, bom dia O que? Porque Deus deu o carro Deus deu tudo para a gente, né? A casa de piscina É, gente, novidade para vocês aí, apartamento novo, mudanças Então vocês vão acompanhar tudo com a gente Nessa semana ainda sobe para vocês o vídeo Então bora para a igreja agradecer, bora lá Chegamos na igreja Vamos estacionar agora, já tem uma fila para entrar Ó, o Guilherme falou que a família está toda de quê? De vans De vans, vans um, vans dois, vans três, vans quatro Família de vans Celebrando a sua vitória Celebrando o fato de que você é vitórico Que ele conquistou essa vitória para você Então levante suas mãos e adore ao Senhor Agradeça por sua graça A bondade Pela vida ex-cardinária Pela vida ex-cardinária Pela vida ex-cardinária Obrigada, Senhor Somos do teu grato Não importa a circunstância Podemos olhar para o autor e consumador da nossa fé E jamais terá abalada Porque o Senhor é inabalável Deus que é, com todos os homens E nós, a tua igreja Te agradecemos nessa manhã Te louvamos e demos graças ao Senhor Obrigada, Pai Louvado seja o seu nome Aplaudem por toda a porta Por aquilo que ele é, pra dizer a gente de fé Por aquilo que ele ainda vai perder Aleluia Aqui vai Há uma nova canção E das novas danças em mim Grandes coisas Bem feito O Senhor por nós Grandes coisas Vem em peito Pois estamos alegres Grandes coisas É incomparável Não há outro mundo Vem na sua terra e o céu Pois para sempre Obrigada, Senhor Na igreja agora Tomou um cafezinho na igreja Agora partiu em Budazartes Ai, não Esqueceu que tinha a lombada ali Que cara é essa? Gente, essas crianças, olha Olha, só Jesus na causa, viu? Dois terrível Chegamos em Buda Tá vazio, né, Léo? Será que tá aberto? Tá, acho que sim, né? É o horário É A gente chegou Que horas são? Uma hora da tarde Porque a gente sempre chega Uma hora da tarde É É Porque a gente foi pra igreja hoje Então Né? Eu quero ver os cachorrinhos Cachorrinho Chegamos, Gui Vamos aqui pra experimentar Vamos ver se vai dar certo A fila tá muito grande hoje Já encheram aqui a sacola Com algumas peças Né, Sofia? Agora a gente vai subir pra parte do Qual que é? Não sei, acho que é o A gente vai subir pra parte do Saldão E a Sofia quer ir na parte do pet, gente Eu acho que o dois não é Porque a gente já tá no dois Mas aqui, ó Ah, tá certo, tá certo Desculpa, eu errei Eu me rendo, gente Eu aqui de cinta Olha, meu garoto Tá servindo no VM Siga, gente Nossas comprinhas aqui, né, gente Tá bem fraco hoje Não tá muito legal, não E agora a gente vai dar um pulo lá na Na onde mesmo, Sofia? Na feirinha O tempo tá garuando, ó Mas nós vamos lá Tá bem fraquinho Mas depois de chegar em casa Eu mostro que vocês veem Os blusinhos que eu comprei lá em Busse Que eu comprei pra Sofia, ó Da Tinkerbell Lá na loja BBB Não posso gravar lá, gente Eles não deixam gravar lá Olha que linda É da Angel Eu paguei 25 reais, gente A Angel é uma marca bem legal E as blusinhas são bem bonitas Comprei essa Comprei essa aqui do cachorrinho pra mim, ó Eu tenho uma do cachorrinho cinza Que é um outro cachorro Olha que lindinha, gente Muito fofa E a Sofia usa junto comigo, né E comprei essa aqui do Snoopy Branca Que combina com tudo E eu achei ela muito bonitinha Também da Angel, ó Essa aqui eu acho que foi tamanho G Deixa eu ver Tamanho P Peguei todos os P, gente Porque ela fica mais justinha 25 reais cada um Mas isso aqui, gente Já mostrei em um outro vídeo Um vestido da Barbie Esse aqui ele é conjunto De saia e cropped Eu peguei no M E ainda ficou um pouquinho larguinho Mas eu prefiro pegar no M Do que ficar me apertando aqui o P E ele ficou largo também, gente Porque eu não consegui experimentar essa parte Ele tava com aquele negocinho grudado aqui É só Jesus pra experimentar Ele é da Angel também, né Da Barbie Ó É uma linha que a Angel lançou Da Barbie Eu achei muito fofo E com tênis Com uma botinha Fica lindo, gente Achei lindo, né E aí eu vou fazer um vídeo mais pra frente Experimentando Pra vocês verem como que ficou Esse aqui eu achei muito fofo Ficou muito lindo Ele é bem... Ele tem manguinhas princesas, ó Princesas Manguinha princesa E eu peguei ele no P Coloquei, né Coloquei ele por cima, gente Coloquei ele por cima da roupa que eu tava Que eu tava de legging e blusa Porque eu não tava querendo tirar Porque ele tira legging Tira tudo pra poder experimentar Eu não queria Então eu coloquei por cima E ele ficou perfeito por cima E ele é o tamanho P da Zara, gente Ó Tamanho S, né P Ele eu paguei R$79,90 Esse aqui Dá pra usar também com tênis Branco Com uma sandalinha amarela Fica lindo E esse aqui Esse conjuntinho da Barbie Da Angel Eu paguei R$49,90 Que é lindo Agora vamos para os próximos E, gente Não é só coisa de mulher Tem lá De homem também tem O Léo pegou essa camiseta da Diadora Pagou R$39,00 nela, ó Essa da Diadora E lá eles parcelam em uma vez Ou no débito Ou no crédito em uma vez Eu paguei no débito Porque uma vez é a mesma coisa que pagar no débito, né E ele comprou essa bermuda Que eu achei bem linda Da Diadora também, ó Eu achei linda Aqui atrás tem No bolso tem o mesmo símbolo aqui E a calça, gente O shorts foi R$79,90 Achei barato E vai ficar bonito nele Vende para homem Para criança Para mulher Tudo tem lá Comprei esse vestidinho Da Barbie Que esse aqui Estava no saldão Né, gente? Tem a parte Que é uns valores Mais altos E tem a parte Que é só saldão Sempre tem algum detalhezinho Mas eu procurei E não achei nenhum detalhe nele Ele é bem soltinho E tem todas as Barbies Da época, ó Todos os lançamentos Ele também é da Angel Tem que etiqueta Da Angel Aqui, gente Ó Tudo bonitinho E ele é trançadinho Nas costas Deixa eu virar aqui, ó Ó Ele tem uma amarraçãozinha Nas costas É a coisa mais fofa E lá na parte do saldão Você não pode experimentar Eu peguei ele também no pé Se eu não me engano Ó, peguei ele no pé Porque como agora Eu tô sem barriga As coisas entram, né, gente? Peguei ele Paguei R$39,90 Nesse aqui Esse aqui também R$39,90 Esse não foi no saldão Esse eu consegui experimentar Ele é abertinho Nas laterais Eu tava querendo Uns vestidinhos mais De calorzinho, sabe? Pra poder usar Então eu comprei esse Paguei R$39,90 Ele é da Infinito Muito bonitinho Né, gente? E um dia eu faço gravando Já vou aproveitar E vou fazer compras da Shen Com esse aqui Pra finalizar Minhas compras Né, que foi pouco Tava bem fraquinho Não tinha muita coisa Dessa vez Vou mostrar os chinelinhos E a sandália Que eu comprei da Via Uno Gente, quando eu vi Eu e a Sofia Eu já falei Ó, cara de Ariel Olha que lindo Ela é holográfica Então ela fica As verde água E o roxo, ó Muito perfeita Ela ficou linda no pé E ela amarra no tornozelo Da Via Uno Eu paguei R$79,90 Nela Ela tava na promoção R$79,90 Da Via Uno Gente, ó Que linda E ela amarra na cintura Amarra no tornozelo É que a Sofia Eu ia mostrar um dinheiro pra mim Que eu perdi a noção Né? O seu pai me deu esse dinheiro Pra me depositar pra ele No Pix, Sofia Olha aqui, gente Esse chinelinho Que fofinho Da Arezzo Ó Ele tava R$29,90 Tinha várias cores Várias cores Mas eu sou a louca do rosa E eu amo esse tipo de chinelinho Aqui Fica muito bonitinho Aí fica lindo com o vestidinho Com esse vestidinho aqui, ó Olha que fofura que fica Com esse Com esse da Barbie Então Dá pra usar com bastante coisa R$29,90 Da Arezzo E esse aqui O chinelo da Havaianas Tava R$29,90 Também Peguei da Aurora Pra usar Porque eu tava sem chinelo E essas foram as minhas compras Agora eu vou mostrar As duas calças do Gui E algumas meias Que o Léo comprou Quando eu tava vendo As minhas roupas O Léo aproveitou E foi ver pro Guilherme Ele comprou essas duas Porque ele tava bem fraquinho Essas duas calças De moletom Que é Tecido bom pra caramba Ela é dessa marca aqui, ó Basicamente Né? E ela saiu R$39,90 Cada uma Mas, gente É aquele moletom Top mesmo, né? Moletom Boroca, não Então comprou essa pro Gui Né? E ele comprou Essa meia da Umbro Pra jogar bola Ele pagou Quanto que foi a meia da Umbro? Você lembra, Léo? R$10 A meia da Umbro E as outras R$7, né? Ó E essa do De time aqui Que eu não sei que time é esse Luminense R$10,00 Essa R$10,00 E essas aqui R$7,00, ó R$7,00 O Ackling Diadora Mizuno R$7,00, gente Foram essas comprinhas Que fizemos lá no BBB Gente, então foi Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não esquece de deixar o seu like Se inscrever no canal Ativar o sininho das notificações E também Compartilha esse vídeo Com seus amigos Gente, hoje Eu estou Aqui, né? Finalizando o vídeo Porque minha mãe Tá ajudando ali na mudança, né? Então é isso, gente Não esquece de deixar Muito, 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 muito Like E ir no nosso Instagram Pra ver o nosso dia a dia E também tá em tempo real Viu, gente? O nome dos dois Instagrams é OQCanal E arroba Sofia Underline Que canal Então é isso, gente Muito, 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 muito Beijo Fica com Deus E tchau